Procura ele lá pra mim, olha lá É mesmo, pô? Procura aí pra ver, ó Eu quero 20 cores de gasolina Levanta aí, levanta o rabo Pode levantar Jesus Mentira, cara Isso é sacanagem, ó Quanto? 20 e quanto? Pior se ele olhar pra trás pra você e falar assim Gostei É? É, ó Aquele lá gostou, olha lá Olha aí! Viu? Tô fazendo as asas de toque? É louco Aquele lá, ó Ai, quanto tempo? Aquele lá você quer Perdiado 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 Perdiado